Música Música é tudo pra mim É razão de viver Quando eu estou no palco Eu me sinto livre É como se eu estivesse realmente em outro estágio Porque o canto tem essas coisas Ele te coloca numa Não é num estágio superior a ninguém, entenda bem Num estágio de felicidade plena Eu vim nessa terra foi pra fazer isso mesmo Eu sou assumidamente uma pessoa que gosta do que faz Música Deus me fez assim Com duas faces Uma da noite e outra do dia E minhas faces se amam Como se fossem rainhas Uma reza pra você ter um bom dia E quando a noite vem Minha outra face satisfaz tua fantasia Posso ser santa quando eu faço pão pra sua comida A mesma santidade Eu te acerto a mão Quando a gente brilha A natureza Deu a luz ao escorpião e ao profeta A noite do ladrão É a mesma noite do poeta Você tem que me aturar Tem sim Você tem que me entender Posso até te aborrecer Mas no entanto te dou com prazer Faço teu corpo se sentir feliz Você tem que me aturar 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 Faça o teu corpo se sentir feliz Posso ser santa quando eu faço pão pra tua comida Mesma santidade, eu te acerto a mão Quando a gente briga A natureza deu a luz ao escorpião e ao profeta A noite do ladrão É a mesma noite do poeta Você tem que me aturar Tem, tem sim Você tem que me entender Posso até te aborrecer Mas no entanto te dou com prazer Faça o teu corpo se sentir feliz Você tem É, você tem que me aturar Você tem que me entender Posso até te aborrecer Mas no entanto te dou com prazer Faça o teu corpo se sentir feliz A música é uma coisa que veio com meu pai Meu pai era músico, professor de música Era mestre da banda de música da Polícia Militar do Maranhão Enfim, ele amava o que ele fazia Meu pai sempre gostou de duas coisas na vida Depois da família dele Era bumba meu boi E gostava de ensinar música Gostava de tocar Quem já esteve só Lembra de tudo que ficou pra trás Quem já esteve só Quem já esteve só Nunca mais quero ouvir alguém Dizendo adeus Dizendo adeus Quem já esteve só Faz muitas vezes o que não convém Mostra-se alheio por não ter ninguém A tudo que acontece ao seu redor Quem já esteve só Sabe o desânimo Sabe o desânimo que a noite traz Ouve o barulho que o relógio faz Tornando a solidão muito maior Quem já esteve só Quem já esteve só Fala sozinho Como quem falar com Deus Quem já esteve só Nunca mais quero ouvir alguém Dizendo adeus Quem já esteve só Conhece essa rotina Conhece essa rotina Conhece essa rotina muito bem Conhece essa rotina muito bem Mede as passadas Que seu quarto tem Sabe que a dor Enche a toalite de cor Quem já esteve só Lembra de tudo que ficou pra trás Tenta dormir pra ver Se encontra paz Pra se acordar banhado de suor Quem já esteve só Fala sozinho Como quem Fala com Deus Quem já esteve só Nunca mais quero ouvir alguém Dizendo adeus Tenta dormir pra ver Eu já gostava de cantar no quintal lá de casa, no banheiro, né? E há programas de canojo em São Luís, né? Na Rádio Difusora do Maranhão, na Rádio Timbira. Aí um dia o cantor da orquestra do meu pai adoeceu, o meu pai tinha uma orquestra chamada Guarani. E aí meu irmão disse, bota o Alcione pra cantar. Meu irmão Biratã, que já até faleceu. Ele disse, bota o Alcione, que o Alcione canta bem. Meu pai, meu pai, Alcione, canta, canta. Aí comecei eu a ouvir passar por mim, pombinhas brancas. E aí o que era? Um bairro virou show, porque todo mundo virou. Pra olhar pra mim, ninguém dançou mais. A festa virou show. O Alcione, canta, 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 canta. O Alcione, canta, 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 canta. O Alcione, canta, 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 canta. O Alcione, canta, 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 canta. O Alcione, canta, canta. O Alcione, canta, 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 canta. O Alcione. O Alcione, canta, 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 canta. O Alcione. O Alcione, canta, 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 canta. O Alcione, canta. O Alcione, canta, canta, canta. O Alcione, canta, canta, canta. O Alcione, canta, canta. O Alcione, canta, canta, canta. O Alcione, canta, canta. O Alcione, canta. O Alcione, canta, canta, canta. O Alcione, canta, canta. O Alcione, canta. O Alcione, canta, canta. O Alcione, canta, canta. O Alcione, canta, canta. Passe le plus clair du son temps au lieu de femme. Il n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et j'ai précisé qui c'est bien la nature et qui ne est le responsable si je suis un homme comme ils disent. Alexandre Menezes, obrigada. Esse projeto Duas Faces nasceu de um papo entre eu e minha irmã Solange, porque as músicas que eu gostaria de ter cantado, eu vou colocar nesse DVD. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Essa música. Existe perdida no canto Qualquer da cidade Uma rua sem sol E sem felicidade Triste de terra abatida De gente mais triste abatida Pelos socos da vida Tão cruel de ganhar Na rua sem sol Ninguém ri Ninguém faz batucada E até a garotada Já esqueceu de brincar Quem passar Vai pensar Que a vida parou Que na rua sem sol Só fantasmas a vida Deixou Mas no alto da rua Que amanhã de fim Que sorri Uma pessoa de Deus, um grande músico, fez um arranjo bonito, simples para a música. A gente deitou e rolou ali. Vem, cheia de saudade, cheia de coisas lindas para dizer. Vem, porque sentia que nada existia fora de você. Nem a poesia, amor, na tua ausência quis me receber. Vem, banhada em prantos, eu te amo tanto. Vem, vem, aos braços meus, sem mais adeus. Vem, cheia de saudade, cheia de coisas lindas para dizer. Vem, porque sentia que nada existia fora de você. Nem a poesia, amor, na tua ausência quis me receber. Vem, banhada em pranto, eu te amo tanto. Vem, vem, aos braços meus, sem mais adeus. Vem, vem, aos braços meus, sem mais adeus. Vem, vem, aos braços meus, sem mais adeus. Aurea Martins é aquele vulcão de voz bonito. Eu tenho o maior orgulho de ser amiga de Aurea Martins. Eu escolhi justamente essa música aqui. Ela ganhou a grande chance porque foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi alguém começar cantando na minha vida. Aí ela veio cantar aqui nesse DVD, na minha casa. É a glória, é a glória. É a glória, é a glória. É a glória, é a glória. Foi tira, caramba, para ir No meu olhar, o mundo de tristezas Veio se aninhar Minha canção ficou assim sem jeito Cheia de desejos E eu fui andando pela rua escura Pra poder chorar Na minha vida, uma saudade meiga Só luzou baixinho No meu olhar, o mundo de tristezas Veio se aninhar A minha canção ficou assim sem jeito Cheia de desejos E eu fui andando pela rua escura Pra poder chorar No ar parado Passou um lamento Áurea Martins Grande Estate Sei caldo com meus bacios que eu perduto Sei piena de um amore que é passado Que o cuore mio vorrebbe cancela E eu fui andando pela rua escura 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 Tornerão n'altro inverno Cadrando mil e pétalos de rosas A neve cobrirão A neve cobrirão Todas as coisas E talvez um pouco de paz tornerão Amor Estate Che a dar seu perfume A qualquer fior Estate Che a criado O nosso amor Por me morrer, por me fazer morrer de dolor Odio l'estate Odio l'estate Estate 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 Quarenta anos tem a ver com nós dois, tem a ver com nossa vida. E eu conheci a Emílio na noite, nós fomos cantores da noite. Trabalhamos no 706, trabalhamos no Number One. E a gente saía sempre de noite, quando acabava de cantar, a gente sempre ia lanchar em algum lugar. E Emílio, juntamente com o Djavan, Aura e Leci Brandão, tomavam conta de Solange, que hoje é minha produtora, porque ela era menor. Então ela ficava escondida, porque eu não tinha com quem deixar minha irmã e eu precisava trabalhar. E eles é que tomavam conta dela enquanto eu ia cantar, para não deixar o dono da casa ver que ela estava lá. Quarenta anos de carreira tem que ser comemorado ao pé da letra. Emílio Santiago, vem cantar. Só se for agora. Quarenta anos. Passou rapidinho, hein? Passou. Passou. Como passou. Ah, tudo bem. Exato. São quarenta anos de aventuras, desde que mãe teve a doçura. De dar a luz pra esse seu negro e a vida cheia de candura. Botou canção nesses meus dedos e me entregou uma partitura, pra eu tocar o meu enredo. Sei que às vezes quase desatina, mas esse é o meu jeito latino. Meio zumbi perido, Dom Pedro me emociona um violino, mas também já chorei de medo. Como chorei ao fim, quando morreu, tá credo. Dos quarenta anos de aventuras, só vinte são de ditadura e eu dormi. Peguei no sono e acordei no abandono e o país tava sem dono e nós fora da lei. Quem se apaixonou, vou chegar e vá, até levou tapar na cara. Melhor é mudar de assunto, vamos enterrar esse difunto. Melhor lembrar de Madalena, de Clóber Rocha no cinema, das cores desse mundo. Timmy, Jenny, Joplin, John Lennon, meu Deus o mundo era pequeno e eu curtia no sereno. Com saguinho e nascimento, novo renascimento e o galo cantava. Ava, canoeiro, travessia, zumbi no pneu sorria. Delícia, surgiu uma estrela, comprei ingresso só pra vê-la. Levei a minha namorada com quem casei na disparada, só para não perdê-la. Lavei com meu pranto os desatinos pra conversar com os meus meninos sobre heróis da liberdade. De Agostinho de Luanda, a Buarque de Holanda, foram sós na tempestade. Mesmo escondendo os tristes fatos, o time é o tricampeonato. Porque eu também sou paduqueiro, como eu nasci em fevereiro. E o carnaval tá no meu sangue. Sou dos palácios, sou do mangue. Enfim, sou brasileiro. Sou Maguito Senna, eu sou hortência. Dou de lambuja minha vidência, não conheço maior fé. E a de Chico Xavier, que para Deus já é Pelé, que é o nosso rei da bola. Rola essa pelota com a mangueira, judô pra que se é capoeira. Pode dar tomba em gabatais, mandigador pra satanás. Se a proto é conhecer mangueira, pumba meu foi na alma estrangeira. Primeiro mundo, samba! Samba! Quem tem Raoni, tem Amazônia. Se está sofrendo de insônia, é porque tem cabeça fraca. Ou está deitado eternamente, em berço esplêndico ababaca. Ou tá mamando nessa vaca, o leite dos inocentes. Vamos ensaiar, ó minha gente. Leva nosso Brasil pra frente. Lala, 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 lala.... Lala-lala-lala-lala A gente se conheceu, acho que ela estava saindo do concurso do Flávio Cavalcanti e eu estava entrando no concurso do Flávio. E aí depois a gente começou a se cruzar nas noites, assim nos anos 70, enfim, e tem exatamente 40 anos que a gente se conhece. Como ela tocava pistão, então geralmente quem toca pistão e canta, canta exatamente com a sonoridade do pistão, e isso me chamou muito a atenção, e os registros também, altíssimos, porque quem toca pistão geralmente puxa tudo para cima e ela cantava tudo muito agudo e eu achava aquilo fantástico, maravilhoso. O sol se pôs A sombra em cruz rendendo toda dor Abençoando esta cidade A noite Vai maquiando tanta solidão Batou nos lábios desejo nas mãos Vai colorindo esta viagem E os sonhos E os sonhos Que todo dia todo mundo tem De melhorar na vida De ser alguém Sem se perder na escuridão Sem se perder na escuridão O mal não pode ser maior que o bem Então não guardo mágoa de ninguém Então não guardo mágoas de ninguém E sigo a minha direção O sol raiou Estou Iluminando o Cristo Redentor Estou sereno Nem sinal de dor Vou me deitar com esta cidade E os sonhos E os sonhos Que todo dia todo mundo tem Que todo dia todo mundo tem De melhorar na vida De melhorar na vida E ser alguém Sem se perder na escuridão Não O mal não pode ser maior que o bem Então não guardo mágoas de ninguém E sigo a minha direção O sol O sol raiou Iluminando o Cristo Redentor Estou sereno Nem sinal de dor Vou me deitar com esta cidade Vou me deitar com esta cidade Quarenta anos de carreira Tá faltando gente nesse grupo aqui Dijavan, vem cá Tava faltando tudo Emílio Emílio falou O tempo passa rápido Mas nós estamos aqui Mas deu pra gente se divertir bastante Nos divertimos muito Principalmente quando cantávamos na noite No.1 Foi a melhor parte Ali começamos praticamente todos 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 quatro Eu fico feliz de hoje estarmos aqui Deus é tão bom De dar essa oportunidade pra gente Ainda poder se reunir quarenta anos depois E ele tá igualzinho Ele é assim Ele na boate eu olhava pra ele Ele passava todo elegante, cheiroso Quando ele passava Deixava aquele Aquele perfume maravilhoso Ele sempre foi cheiroso Sempre foi muito cheiroso Continuou, continuou Meu cheiro é Pra que que a gente foi elogiado? Então vamos cantar? Vamos Olha se for agora Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho desse seu leitoninho Tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom ter luz Como areia no mar Mangas do Pará Pitombeiras da Borborema Ema gemeu O trono do Julemar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Que fim Levou o amor Plantei um pé de fulô Deu capim Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Capim do Vale, Vara de Goiabeira Na beira do rio, paro para me benzer Mãe d'água sai um pouquinho desse seu leitoninho Que eu tenho carinho para lhe fazer Pinheiros do Paraná Que bom ter luz Como areia no mar Mangas do Pará Pitombeiras da Borborema Ema gemeu O trono do Julemar Cacique perdeu, mas lutou que eu vi Jari não é Deus, mas acham que sim Que fim levou o amor Plantei um pé de fulô Deu capim Dump, 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 Dump Já vai. Capim. Esse amor me envenena, pois todo amor sempre vale a pena. Eu acho que a Oceana é uma cantora original. Quem gosta de Oceana só pode buscá-la nela. Ela tem uma voz original, um modo de cantar bem distinto, bem seu, muito swing. É uma cantora extraordinária. É a Marrom do Brasil. Já vai embora, não diga a Deus toda hora. Diga só um que tente cortar esse meu ar de sua senhora. Insuportavelmente um ar que te explora. Não morra de pena de mim. O que eu sinto é coisa que passa e não mora. Seja feliz pela vida, pra mim é questão de tempo ou bebida. Pode ser de tempo ou ser de temporal. Daquele que arrasa e que a tudo faz mal. Depois tudo fica igual. Esqueça meu pranto e o meu rosto arrastando. Esse amargo terror passional. Veja meu caro. Nosso amor não foi nada de raro. Teve um magro final. O fim de toda a trampa. Que começa na cama. E termina a metade caro não. Já vai embora. Me deixa sozinho agora. Eu quero é me despentear. E me desesperar. Pela casa fora. Sumi no vulcão de quem chora. Clamar a explosão do desgosto e acabar com esse meu ar de sua senhora. Eu quero é me despentear. Eu quero é me despentear. Eu quero é me despentear. Um dia eu vou gravar Todavia, você vê que eu me aguardo. E gravei agora. Eu quero que o manzaneiro fique feliz com essa gravação. Todavia, quando amanece, quero ver de todo o dia Quando amanece, siga sendo minha alegria. Todavia, vida minha. Todavia, guardo a prisa de chegar até minha casa. Se não há chamados, me pergunto o que te passa. Todavia, vida minha. Todavia, guardo um beijo e um suspiro para darte. Se me faltas, não me canso de extrañarte. Todavia, vida minha. Todavia, todavia, quero ver chegar ao fim a primavera. Para darte as flores, a primeira. Todavia, vida minha. Todavia, todavia, quando amanece, quero ver de todo o dia. Quando amanece, quero ver de todo o dia. Todavia, guardo a prisa de chegar até minha casa. Se não há chamados, me pergunto o que te passa. Todavia, vida minha. Todavia, guardo um beijo e um suspiro para darte. Se me faltas, não me canso de extrañarte. Todavia, vida minha. Todavia, quero ver chegar ao fim a primavera. Para darte, de suas flores, a primeira. Todavia, vida minha. Todavia, guardo um beijo e um suspiro para darte. Se me faltas, não me canso de extrañarte. Todavia, vida minha. Todavia, quero ver chegar ao fim a primavera. Para darte, de suas flores, a primeira. Todavia, vida minha. Todavia, vida minha. Vida minha. Todavia. Todavia, vida minha. Vida minha. Todavia. Todavia. Não sabe mais músicas que a gente tem assim No fundo do baú da consciência Que hoje eu agora digo Vou cantar até as lágrimas Botei tudo pra fora Abri meu baú do consciente Tô cantando Você fez coisas na minha vida Que não se faz amor Dos meus sorrisos fez Uma saudade assim Fez da alegria a dor O meu destino pelo seu troquei Outros amores nunca mais eu quis Se fui feliz alguma vez Nem sei se sou tão infeliz Você fez coisas na minha vida Que eu não resisti Fez os desgostos meus Porque gostou de mim Depois me disse adeus Você me fez amar E quando eu quis fugir Não pude mais mudar Até as lágrimas Você me fez chegar Você fez coisas na minha vida Que eu não resisti Que eu não resisti Fez os desgostos meus Porque gostou de mim Depois me disse adeus Você me fez amar Você me fez amar E quando eu quis fugir Quando eu falei com o Gonzaguinha Que ele disse que teria uma música Para me mostrar Eu disse Como é que você quer que eu faça Ele falou Eu vou na sua casa Ele foi lá em casa E cantou para mim Nós temos um pedido para fazer Você só pode gravar essa música Se cantar comigo Tanto que a primeira gravação Que eu tenho É com o Gonzaguinha A Mesa de Bar Que para mim É uma grande música Uma grande música Sempre fui fã de Gonzaguinha Ele sempre soube fazer música Para as mulheres cantarem também Mesa de Bar Mesa de Bar É lugar para tudo que é papo Da vida rolar Do futebol Até a donada Do tal da inflação É coração, fantasia É a realidade É o ideal paraíso A tom de nós fica a vontade Mesa de Bar É cerveja suada Matando a pau o calor Vamos cantar aquela cantiga Que fala da luta e do amor Mas antes brindar em homenagem Aqueles que já não vêm mais Saúde pra gente, moçada Que a gente merece demais Em torno de um copo A gente inventa Um mundo melhor A dona Birita levanta a moral De quem tá na pior Água da mágoa se enxuga no pano Daquela toalha Pra acabar com a tristeza Esse remédio não falha Esse remédio não falha Na mesa de um bar Todo mundo é sempre o maior Todo mundo derrama as tintas Da sua alegria Copos batendo na festa Da rapaziada Se bem que a gente não esquece Que a barriga andou meio vazia Mesa de bar Mesa de bar É onde se toma o parque de liberdade Companheiros em pleno exercício De democracia Mesa de bar É onde se toma o parque de liberdade Companheiros em pleno exercício De democracia É onde se toma o parque de liberdade 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 Companheiros em pleno exercício De democracia Lenine, venha pra cá, por favor Oh, minha linda, o prazer é meu, é todo meu É todo meu Isso aqui é glória Lenine, sabe por que ele está nos meus 40 anos? Porque eu gosto dele Nós não temos histórias assim Da noite, histórias de gravadora nem nada Mas eu sou muito fã do talento de Lenine Aqui na minha casa todo mundo ama Lenine Eu digo, eu vou chamar ele pra cantar comigo Que era um sonho, né? E ele veio e foi tão bonito E foi tão simpático Ele é tudo, ele é o gênio Toda vez que a gente se encontra A gente lembra um bocado de canção Não tem isso, né? Toda vez que eu me sinto Lenine A gente canta a toada, canta a barrião Foi lá em São Luís Há muitos anos atrás que eu ouvi isso aqui Que tem a cara dela Lá vai, lá vai A turma arretada Que o adversário arreceia Eu quero saber Por que ele me odeia Eu sou coluna de ar Se tu quer passar a rodeia Eu sou coluna de ar Se tu quer passar a rodeia Neto, ninguém sabe isso aí fora do Maranhão Esse cara foi o que está a toada E tem a ver com essa coisa guerreira que tu é Nós somos guerreiros todos nós Somos, é Mas tu é muito mais que eu Nosso Senhor deu ao homem Um pouquinho de seu saber Já começou o abuso Tudo o homem quer fazer Já sabe o dia que chove Que faz sol e relampeia Inventou luz sem pavio Uma bichinha lumeia Vê nós por dentro e por fora Por a mata e faz crescer Agora quer ir à lua Sem nosso pai conceder Pode ler, Nino? É ousadia demais, né? É a evolução Todo não mexa com a lua Que o mundo pode acabar Lá se vai carneiro gordo Que deu trabalho pra criar Agora que meu Brasil Tá crescendo a galopar Parece bezerro novo Quando parte pra mamar É que você vai à lua Deixa a bichinha pra lá Mas é que você vai à lua Deixa a bichinha pra lá Já sabe o dia que chove Que faz sol e relampeia Inventou luz sem pavio Uma bichinha lumeia Vê nós por dentro e por fora Por a mata e faz crescer Agora quer ir à lua Sem nosso pai conceder Doutor não mexa com a lua Que o mundo pode acabar Lá se vai carneiro gordo Que deu trabalho pra criar Agora que meu Brasil Tá crescendo a galopar Parece bezerro novo Quando parte pra mamar É que você vai à lua Deixa a bichinha pra lá É que você vai à lua Deixa a bichinha pra lá Deixa a bichinha Deixa 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 em paz Ah, deixa com isso não Obrigado, Lenine Tá bom, o prazer foi meu, minha linda A senhora é a irmã E Lenine aqui Ela já gravou uma série de músicas minhas É presente pra nós Eu gosto de cantar com ela Muito bom Porque ela criou uma das vozes mais fantásticas que tem Porque ela vai lá e vem cá Agora Martinho Nós começamos carreira juntos Quando eu comecei ele também tava fazendo sucesso com Com canudo de papel Felicidade Acendo vestibular Mas a faculdade É particular O homem que inventou o pedal de volume na voz Martinho é uma pessoa que é uma grande referencial no universo do samba Enfim, tenho maior respeito por ele e pela postura e pela carreira dele Eu acho lindo quando vejo um encontro como esse que tá acontecendo aqui Tô falando pra vocês Mas tão gravando aqui, cara Martinho e ela Então pra mim, assim É um orgulho realmente estar aqui E aí, que maravilha Saudade da Bahia Saudade Valmi Lima, é? Lupa Ih, já subi É Eu vim da Ilha de Maré Minha senhora Pra fazer samba Na lavagem do bom fim Saltei na rama do mercado Segui na direção Cortejo armado na igreja da Conceição E aí, Martinho? Aí de carroça andei com o mar Andei Aí foi que eu saltei com o padre Aí de carroça andei com o mar Aí foi que eu saltei com o padre Diz Ai Cheguei no bom fim, minha senhora Da carroça enfeitada Eu saltei E salto bonito Com água, flores e perfumes A escada da colina A escada da colina Eu lavei Mas aí foi bom Aí foi que eu saltei com o mar Eu saltei, Zé Fihé Aí foi que eu saltei com o mar Aí foi que eu saltei com o mar Aí foi que eu saltei com o mar E olha a ciranda de roda Ciranda de roda Samba de roda da vida Que gira e faz girar A roda da saia arredada Da força que dança a ciranda Ciranda da vida Que gira e faz girar A roda da vida Que gira e faz girar A roda da vida Que gira e faz girar É na força do Vão Santo Amaro Que é da purificação E nas águas que rodeiam A ilha de São Luís do Maranhão Na rodilha e embaixo da talha Em cima do doce da nega Que ainda é bola Nas curvas da vida da velha Que ainda consola a criança que chora A roda é pra rodar Na gira da vida Que roda Olha a roda Olha a roda A roda é pra rodar Na gira da vida Que gira e faz girar Ciranda de roda Que cena e roda da vida Que gira e faz girar Na roda da saia arredada Da moza que dança a ciranda Ciranda da vida Que gira e faz girar A roda da vida Que gira e faz girar Que gira e faz girar Na roda da vida Que gira É na força do bom Santo Amaro Que é da purificação E das águas que rodeiam a ilha De São Luís do Maranhão Na rodilha e embaixo da talha Em cima do doce da nega Que ainda E ainda É boa Nas curvas da vida Da velha E ainda Consola a criança que chora A roda é pra rodar Na gira Da vida Que roda Olha a roda Olha a roda A roda é pra rodar Na gira Da matina A vida que roda O meu pai me disse uma vez A música é a arte De retimar os sons Eu acho que a música Também é a arte De fazer qualquer ser humano feliz Na gira Da vida Que roda Que roda Valeu Zé Ferreira Obrigado Martinho Você é um presente também aqui pra nós Muito obrigado Viva Deus Nossa Essa GEMSession pra mim foi tudo Porque eu estava na minha casa Com meus amigos Com os artistas Que eu gosto muito Que eu admiro Eu convidei pessoas Que tem muito a ver Com a minha vida É uma natureza Do meu povo Da minha terra Nós somos festeiros Pra dizer a verdade A gente tem Nordeste Não é festeiro Eu sou festeira Que meu pai era Essa é Claudinha Essa é Vera E essa é Soca Elas são boazinhas Mas eu tomo cuidado com elas Porque elas dão muito trabalho Essa é Naná Claudinha é produtora Vera é produtora Naná é submissa à blu E essa aqui é assim É uma família Ali é Grace Kelly Grace Kelly Grace Kelly é que faz Os quitudes Isso aqui é o tempero final Do meu cotonco Que eu estou preparando Eu não sei o que Grace tem Grace sabe que um gosta disso O outro gosta daqui O outro gosta daqui do outro Grace arrebenta Petinho É da dieta A paulada tá no dieta Não Essa aqui é uma foda É Essa hoje ela saiu de sábio É que é professor Tem o queijinho raladinho na hora A minha especialidade é Dota de caranguejo Arrugico, chá e um bobó de camarão Que eu faço E farofa de nestão com bacon Cozinha bastante O povo do Maranhão adora cozinhar Adora comer Então ela faz aquelas comidas Do Maranhão maravilhosas A maior qualidade da Alcione mesmo É ser gente boa Ela é gente boa Ela é verdadeira Ela fala aquilo que ela acha E o que ela não gosta Ela fica na dela Não agride ninguém E também não ponceia Ela gosta de perguntar muito E ela fala Ela quer saber mesmo A gente que é artista A gente não pode ser normal Primeiro que a gente já não Já não dorme na hora A gente come fora de hora Nós cantamos na hora Que outras pessoas querem dormir A gente começava Mais ou menos Onze e meia Meia noite E só parava Quatro da manhã Então Nisso ia tudo Quer dizer Eram dois sets De duas bandas Uma fazia uma hora Outra descansava Pegava uma hora depois E a gente conversava muito E planejava muito E sonhava muito Eu tenho um carinho muito especial E me sinto muito orgulhoso De estar aqui Num momento tão importante Na vida dela Ela dividindo com os amigos Mais próximos Sou doce Dengosa Polida Fiel como um cão Sou capaz De lidar Minha vida Não posso Mais alimentar A esse amor Tão louco Que sufoco Qualquer dia Desse Que eu me surpreenda De novo Com sono Sem sono Eu perco o juízo Te telefono E se for possível Até vou aí Qualquer dia Desse Não vou machucar Nessa cama De bruço Chorando Sozinho Eu tenho o negócio De tirar o chapéu Não pode estar mole Se não Você é crel Crel Eu não sou simplesmente O maquiador da Alcione Eu tenho certeza Eu sou amigo Eu faço parte Da família da Alcione Tem um carisma É uma mãe É amiga É uma pessoa Formidável Acho que não tem nem palavras Para dizer o que ela significa Para mim E para as pessoas Que estão ao redor dela Ela tem uma 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 excelência Assim No fazer Sabe Uma delicadeza No tratar Com todos É Uma pessoa muito gentil Muito generosa Aí eu quero estar perto De gente assim Obrigado Uma pessoaaged Ai você pode ter